Olá, amigos do YouTube! E aí, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, conheceremos alguns dos aviões da NASA. Alguns deles transportavam ônibus espaciais, ou seja, estavam submetidos a transportes insano. Aviões, literalmente, ao extremo. Se você participou da nossa campanha para salvar o canal, fique atento à sua caixa de e-mail, porque hoje pela manhã você deve ter recebido e-mail indicando os benefícios que você tem direito. Se você desconhece que campanha é essa, vai aqui no primeiro comentário fixado na descrição, dá o link, dá uma olhada, e se você quiser participar, você está convidado. Agora solta a vinheta e bora para o vídeo! Sabemos que no passado, Estados Unidos e União Soviética protagonizaram uma disputa acirrada pelo topo em diversos ramos. Um desses ramos foi a Corrida Espacial. Durante essa corrida, a NASA necessitava de uma aeronave para transportar ônibus espaciais da companhia, visto que seria inviável transportar uma jamanta dessas por vias terrestres. Então, a empresa foi atrás de um modelo. Viu no C5 Galaxy uma bela opção. Só que o C5 era propriedade da USAF, o que frustrou a NASA. A empresa viu então, no 747, a opção ideal. O quadrimotor tinha tamanho e força suficiente para transportar qualquer ônibus espacial da época. Além da característica mais importante, que era que as asas ficavam mais próximas ao solo, facilitando a aerodinâmica. A primeira aeronave que entrou para o projeto foi um 747-123 fabricado em 1970 e que esteve a serviço da America Airlines até 1974, quando foi comprado pela NASA. Prova disso é que nas primeiras fotos da aeronave, transportando seu primeiro ônibus espacial, é possível perceber que a mesma ainda estava nas cores da America. Registrado como N905NA, a aeronave foi modificada. Seu interior foi todo reformado, assentos foram retirados. Entretanto, alguns assentos da primeira classe foram mantidos para caso membros da NASA quisessem acompanhar alguma operação. A fuselagem foi toda reforçada, foram adicionados estabilizadores na cauda. Em relação aos motores, os mesmos foram modificados e melhorados, porém o alcance da aeronave era menor em relação ao 747 comum. Em termos operacionais, a tripulação é composta por quatro membros, piloto e copiloto e dois engenheiros de voo, sendo que um desses engenheiros de voo era necessário apenas quando o 747 estava transportando um ônibus espacial. Na ausência desse transporte, era necessário apenas um engenheiro de voo no cockpit. Esse primeiro 747 passou por muitos testes antes de ser liberado para transportar ônibus espaciais. Inclusive, alguns desses testes foram tão importantes que acabaram por serem adotados pela FAA na criação de novas normativas. Em 1983, a NASA realizou uma turnê pela Europa, apresentando a Enterprise. A essa altura, seu 747 especial já tinha novas cores, as cores da NASA. Em 1988, dois anos após o acidente com o ônibus espacial Challenger, a NASA compra da Japan Airlines 1747 SR-6. A aeronave sofreu as mesmas modificações do primeiro 747 do programa e veio a estrear em 1990. Porém, seu primeiro transporte ocorreu apenas em 1991, quando transportou o ônibus espacial Envor de Palmadeu para o Kennedy Space Center. As últimas missões do 747 foram o transporte de várias unidades de programas espaciais diferentes para museus espalhados pelos Estados Unidos. É que lá nos Estados Unidos, aeronaves antigas e ônibus espaciais vão para museus, né? Diferentemente daqui no Brasil, que muitos aviões acabam no ferro velho. O último voo registrado de 1747 do programa ocorreu no dia 21 de setembro de 2012, quando o Envor foi levado para o Centro de Ciência, na Califórnia, onde encontra-se para visitação. O N911NA foi aposentado em 8 de fevereiro de 2012. Segundo os registros, essa unidade foi armazenada e até serviu como repositor de peças para o 747 utilizado no projeto SOFIA da NASA, que eu já vou falar logo mais. O N905NA foi aposentado em setembro de 2012. e segue preservado no Centro Espacial Lydon-Johnson. A aeronave acumulou 33 mil horas de voo ao longo dos seus 38 anos de operação. Aproveitando esse vídeo, já vou apresentar outro 747, que também é utilizado pela NASA. Só que esse ainda segue em plena operação. O projeto em questão é o SOFIA, onde a NASA e o DLR, que é o Centro Aeroespacial Alemão, firmaram parceria para manter um Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha. Para o projeto, a NASA comprou um 747SP, que tem uma longa história de vida, saca só. Ele foi entregue à Panam em maio de 1977, ou seja, ele tem 42 anos de idade. Depois, foi para a United em 1986 e acabou sendo comprado pela NASA em 1997. Após a aquisição, a aeronave passou por uma série de testes, e com a comprovação do seu potencial, a mesma começou a ser modificada em 1998. Primeiramente, uma porta de 5,5 metros de altura e 4,1 metros de largura foi instalada na parte traseira, do lado esquerdo da fuselagem, para quem olha a partir da parte frontal do Jumbo. Essa porta abre durante os voos do SOFIA, permitindo que o telescópio de 2,5 metros de diâmetro que a aeronave carrega possa explorar o céu. Esse telescópio é montado na parte traseira do 747 e estruturas internas foram adicionadas para dar estabilidade ao mesmo. Fora essas modificações, em 2012, o SP passou por uma grande atualização, onde seus sistemas passaram por upgrades. O objetivo da NASA em toda essa empreitada do SOFIA é captar ondas infravermelhas. Essas ondas carregam informações codificadas sobre várias estrelas do universo. E essas informações são de interesse da agência. Todo esse esquema da NASA utilizar aeronaves começou em 1965, quando a empresa utilizou um Conver 990 para estudar Vênus. Depois, esses estudos acabaram ampliados para Júpiter. Foi ali que nasceu a parceria entre a empresa e aeronaves comerciais. A ideia de usar um telescópio para explorar lá de cima o universo ganhou força mesmo em 1984, que foi quando eles decidiram utilizar um grande telescópio nas pesquisas. Nessa época que surgiu o interesse por um 747. Apesar da empresa ter comprado o SP em 1997, o voo inaugural ocorreu em 2007, quando os testes finais foram feitos. Em 26 de maio de 2010, o SOFIA finalmente fez seu primeiro voo operacional, quando o telescópio coletou imagens de Júpiter. O voo completo durou 79 minutos. Então, amigos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre algumas aeronaves da NASA. Hoje foram três 747s, dois 747s foram usados para o transporte de ônibus espaciais, e um é um observatório ambulante. Nos próximos vídeos, traremos mais aviões utilizados ao extremo. Se você conhece alguma aeronave que fez um mega transporte, que você acha que merece um vídeo sobre esse transporte, deixe aí nos comentários, que quem sabe vira um vídeo. Se você participou da campanha Salve Curiosidades da Aviação, olhe a sua caixa de e-mail, pois eu enviei um e-mail agradecendo e explicando os benefícios que você tem direito, beleza? Um forte abraço. Se você quer conhecer que campanha é essa, o link está no primeiro comentário fixado da descrição. Em breve eu faço um vídeo específico da campanha. Um forte abraço. Explicando lá também a questão do computador, o que aconteceu. Vai ter um vídeo específico para isso, beleza? Um forte abraço. Fique com Deus. Se inscreve, deixa o like. Vai ter essa série longa de transportes. extremos envolvendo aviões. Não quer perder o próximo vídeo. Então, a receita é simples. Se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, deixa o like. E é isso aí. Um forte abraço. E tchau.